Coloque o seu dinheiro para trabalhar. Você sabia que é possível ganhar dinheiro aqui na WISE investindo em juros ações? Isso aí meu caro, isso que eu vou te mostrar aqui agora. Então vamos clicar aqui em saldo em euro. E depois aqui tem aqui esta informação, rendimentos. Exatamente, esta função é a função de investimento. De investimentos em juros com a taxa de 3,65% e aqui ações com a taxa de 11,62% e ainda tem as opções de colocar o seu dinheiro aqui e vai render, render. Vamos clicar aqui em juros, vamos aplicar esta opção. Juro, quer dizer, você pode ver aqui a taxa de 3,65% de rendimento. Vamos clicar aqui em começar. Corretamente, aqui clicamos nesta opção. Nenhuma das opções anteriores, clicamos em continuar. Em seguida vamos selecionar o país, que é o país, não é? De residência da nossa conta. Então vou selecionar aqui Portugal, porque é o país de residência da minha conta. Aqui vamos colocar o NIF. Muito bem, no próximo passo que vai aparecer aqui, o caríssimo vai decidir se queres investir o valor todo do seu saldo ou uma pequena parte do seu saldo. Nós vamos clicar aqui todo o valor do nosso saldo. Quer dizer, o dinheiro todo que está no nosso saldo em euro. Dizendo também, aqui o caríssimo vai revisar. Este aqui é o termo de acordo deste serviço. Clicamos aqui em concordar os termos e acordos. E pronto, está tudo ali, meu caríssimo. Agora é só esperar eles aprovarem o investimento e começarem a render. Tu vais ganhar em juros, daquilo que o caríssimo investir aqui assim, está bem? Ótimo. Até aqui está tudo feito. Eles vão analisar, vão verificar e, posterior, o investimento vai começar. Está aí. Diz aí, estamos investindo o seu dinheiro em um fundo com remuneração em juros. Isso deve ser feito em até segunda-feira. Os seus rendimentos aparecerão aqui. Então, quando eles aprovaram, o caríssimo vai voltar a clicar aqui e vai começar a ver os seus rendimentos a aparecerem aqui em juros. De 3,65% daquilo que o caríssimo investiu.